Olá Diana, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, o meu convite, para estares aqui hoje a falar um bocadinho sobre a tua história, um bocadinho sobre ti, para as pessoas te conhecerem, porque eu, Petra, já te conheço, já estamos juntas há quase dois anos, não é, por aí? Perfeito. O tempo passa muito rápido e és uma pessoa que eu admiro bastante e cuja história e cuja mensagem eu gosto muito e por isso é que hoje estamos aqui para partilhar a tua mensagem com o mundo, a tua história e para que todas as pessoas possam conhecer este ser de luz que tu és. Obrigada, querida Petra. É uma honra estar aqui e tu sabes que eu admiro também muito enquanto pessoa e enquanto profissional, portanto, para mim é mesmo uma honra estar aqui. Obrigada, obrigada. Então vamos começar por falar um bocadinho de quem é que é a Diana? A Diana é uma mulher entre mulheres, uma pessoa entre pessoa, um ser humano, basicamente, e uma criança adulta. Criança adulta, vamos já começar por aí. Quando tu dizes que és uma criança adulta, o que é que tu queres dizer com isso? Quero dizer exatamente isso, sou uma adulta com a sua criança, de mão dada a ela, ou seja, em mim eu tenho a criança e tenho a adulta, sempre presente, e eu acho que isso é muito importante. Pelo menos eu sinto que é muito importante, tenho vivido isso no meu processo e sem dúvida que a nossa criança traz um sentido muito diferente à nossa existência. Ok. Trabalhar essa parte da criança foi algo importante ao longo da tua história? Muito, muito. Primeiro porque para trabalharmos a nossa criança nós temos que nos permitir entrar num lugar onde muitas vezes nós selamos como um quarto escuro, que não queremos entrar ali, onde estão algumas feridas, onde estão alguns desafios muito grandes que nós já vivemos. Normalmente um lugar de dor, então nós às vezes as memórias da nossa criança nós colocamos ali, quando a nossa criança tem coisas tão boas também. Então acho que todos nós sentimos esse apelo, alguns na vida, ao longo da nossa vida, de ir mais profundo dentro de nós e de ter a coragem de abrir essa porta desse quarto escuro. Porque todos os quartos podem ser escuros, mas depois entra a luz, não é? Normalmente é assim. A noite é escura, mas depois vem a madrugada e traz a luz. Então eu acho que isso é muito importante. E eu ter-me permitido aproximar novamente da minha criança tem mudado muito a forma de eu estar na minha vida. Sim. Acreditas que há um passo importante para todas as pessoas que se querem desenvolver, que se querem conhecer, que às vezes ultrapassar até mesmo determinados bloqueios, determinadas barreiras que nós sentimos na vida adulta? Porque eu vejo muito esta questão. Nós pensamos que os bloqueios que nós temos hoje em dia enquanto adultos é por causa da nossa vida adulta, é por causa da nossa idade adulta, quando muitas vezes não é. Muitas vezes é porque nós precisamos de ir lá atrás, de perceber mais da nossa criança. Sabes que eu acho que na minha perspectiva, eu vejo... Quando eu separo a criança do adulto, eu, Diana, na minha perspectiva, o eu adulto é o eu racional. É aquele que nos desgasta muito, é aquele que nos leva à exaustão, porque está constantemente dentro da mente. A nossa criança é a nossa parte mais emocional, a nossa parte sonhadora, criativa, exploradora. E isso é importante na nossa vida, porque sempre que tu queres mudar de trabalho, tu precisas de recortar o teu lado explorador, para tu ir e queres perceber aquele trabalho, queres explorar até onde podes ir, o que é que podes ser ali dentro. Então é muito importante. Mas as pessoas hoje estão tão focadas no... Eu tenho que ser racional porque eu já sou adulto. E se calhar às vezes a parte divertida da criança, as pessoas esquecem-se. Mas é muito importante tu trazeres a alegria, a criatividade, o sonhar para a tua vida. Porque mesmo até quando tu queres perspectivar uma nova fase da tua vida, tu defines objetivos. E as pessoas dizem, ok, então eu vou pegar num caderno, eu vou escrever, vou definir os meus objetivos, mas... E a visão? E o sonhar? Estás a tocar num ponto tão importante, e desculpa interromper-te, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em dar salto-se em determinadas coisas, em estabelecer objetivos para a vida delas, de acordo com aquilo que elas querem para elas, porque este explorar ficou lá para trás. E cada vez mais nós, enquanto sociedade, arriscamos a ter adultos menos criativos, adultos menos sonhadores, adultos menos ambiciosos. Mas quando eu digo ambiciosos não é em termos de querer dinheiro, é em termos de querer alcançar coisas que realmente os realizam, porque as crianças tornam-se cada vez menos exploradoras. Antigamente as crianças iam para a terra, iam para a rua, iam brincar, iam explorar, iam experimentar. Hoje em dia as crianças ficam a fazer o quê? Ficam a ver televisão, ficam num tablet, ficam num telemóvel. E parece que isso acaba com a nossa criatividade. Hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, está tudo muito à mão. Antigamente as crianças não, as crianças iam, as crianças experimentavam, as crianças brincavam, as crianças faziam, as crianças viam até mesmo o tipo de bonecos que existe hoje em dia. Era muito diferente a forma como as crianças exploravam antigamente. E se às vezes já se tornavam adultos não tão criativos, porque ao longo da vida deles foram sendo colocados dentro de uma caixinha, hoje em dia parece que nós em criança já somos colocados dentro de uma caixinha. Então existe ainda mais dificuldade para sonhar, mais dificuldade para realizar, mais dificuldade para imaginar, para visualizar, não é? Sim, porque repara, olha, numa criança, uma criança comprou um brinquedo novo, não é? E ela própria, sozinha, ela explora várias formas de brincar com o brinquedo. Às vezes até pode estragar ou explorar e está tudo certo. Mas ela tem aquela vontade de, deixa-me descobrir várias formas de usar isto. E já reparaste que nós, por nos distanciarmos tantas vezes da nossa criança, chegamos ao eu adulto e vamos aprender uma ferramenta nova, até no trabalho, a nível profissional, e queremos logo saber fazer ao início. A nossa racionalidade leva-nos para ali. E nós nem sequer queremos explorar várias formas de fazer aquilo. Nós podemos ver duas ou três formas de usar aquela ferramenta, não é? Ou aquele programa e perceber depois, ok, já usei desta forma, desta e desta. Então eu agora vou ver qual é a que é mais eficaz, qual é a que me traz o melhor resultado. E depois eu vou escolher. Não, nós queremos logo saber fazer tudo direito. Temos o resultado logo ali e temos uma mente muito preguiçosa. Às vezes há pessoas que me fazem uma determinada pergunta, como é que isto se faz? Minha vontade é responder, vai ao Google. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos todas as respostas à nossa mão, com inteligência artificial, com Google, com chat de CPT, o que for preciso. Mas parece que nos tornamos cada vez mais preguiçosos e menos exploradores. Exatamente, pois afeta esta parte exploradora e criativa que a criança tem. E porque eu acho que é muito importante para nós, nós termos a capacidade de sonhar, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto qualquer coisa na nossa vida. Porque eu acredito muito que nós vivemos aquilo que nós acreditamos. E se nós não trazemos a nossa criança para hoje, para explorar, para sonhar, para imaginar, como é que nós criamos a nossa visão de futuro? Nós acabamos por absorver muito o que as pessoas nos estão a dizer que provavelmente vai ser o nosso futuro. Mas quando nós acabamos por conectar com facilidade com a nossa criança, nós, espera aí, mas isso é a tua visão, isso é a tua perspectiva. Ah, eu agora com a minha criança, eu vou sonhar, eu vou imaginar, porque tudo é possível. Repara, quando te fazes uma simples pergunta a uma criança, Petra, que é, o que é que tu queres ser quando fores grande? Há muitas crianças que a primeira coisa que elas te dizem é, eu quero ser feliz. Elas só querem ser felizes. Elas só querem estar bem, estar bem com a família, não lhes faltar nada e divertirem-se. Mas nós já estamos preocupados com o que é que tu vais ser quando fores grande. Qual é a caixa que tu te vais colocar. Exatamente, exatamente. Uau, e nem éramos para falar sobre isto, mas acho que tanto achei-lhe. Diana, voltando aqui um bocadinho atrás, aqui é a Diana, a tua história. O que é que te fazes querer hoje partilhar a tua história connosco? Olha, acima de tudo, para trazer uma mensagem bem intencional, que é, da tua história vem a tua força, da tua dor vem a tua potência. Isso foi talvez das coisas mais engrandecedoras que o autoconhecimento me trouxe. E estás a ver quando hoje muito se fala em crenças limitantes, nós também temos crenças potenciadoras. E às vezes paramos muito pouco tempo para pensar nelas. Mas há pouco tempo atrás eu percebi que estas duas crenças potenciadoras são muito importantes para mim. E são elas que suportam parte do meu processo. Porque quando nós percebemos que de uma coisa que nós, durante muitos anos, consideramos como isto aqui nem tem muita importância, isto aqui nem é muito bom. E há coisas na minha família que eu não gosto, ou que eu não aceito. Nós perspectivamos aquilo e pensamos assim, aquilo não me acrescenta nada. Aquilo até só me magoou porque eu não tolero esta forma de ser daquela pessoa da minha família, ou porque eu não aceito isto que fizeram comigo, isto me magoou. E é muito importante quando tu percebes que, uma coisa muito simples, que está-me a sair agora, estou a sentir mesmo de partilhar, que é, nós precisamos entender que as pessoas e as circunstâncias nos preparam para algo muito maior. E nós às vezes, enquanto adultos racionais, nós só queremos subir o degrau para algo maior. Tipo, eu quero algo maior na minha vida. Mas será que nós estamos preparados a nível de caráter e de personalidade para lidar com esse algo maior? Será que nós somos maduros o suficiente? E uma coisa que eu percebi no meu autoconhecimento foi que eu não era madura enquanto eu não olhasse para a minha história e não tentasse entender o significado dela. Durante muito tempo, por exemplo, eu olhei para o meu pai como o meu pai não gosta de mim, o meu pai não me valoriza. Simplesmente porque eu trabalhei muitos anos com o meu pai, o meu pai é uma pessoa que não sabe falar de emoções, não foi educado a, então ele não me podia educar dessa forma. Ele deu-me aquilo que ele sabia dar e está tudo certo. Eu acho que nós só... Não tem como nós exigirmos de alguém uma coisa que ela não recebeu. Mas sem autoconhecimento nós não pensamos assim. Então o autoconhecimento é mesmo algo que muda muito as nossas vidas. E durante muito tempo eu achei com o meu pai que eu não era suficientemente boa para ele ou o suficiente para ele. Porquê? Porque ele tinha dificuldade em me dizer determinadas coisas. Então eu não as recebia da forma que eu queria receber. A minha criança ficava magoada. E depois, porque o meu pai tinha uma forma muito particular de me dizer tu consegues fazer melhor, que era, e se ainda não está bem, tu podes ser mais rápida e tu podes fazer isso de outra forma. E se acabava por tino validar? Sim, porque o que é que a minha criança ouvia isso ainda não está bem. Tu podes ser mais rápida. Tu fizeste esta tarefa, olha, demoraste muito tempo, podes fazer em metade do tempo. Eu ficava muito magoada. Eu chorava muito. Eu ficava bem triste. Eu não entendia. Quando eu entrei no autoconhecimento, uma vez numa sessão de coaching, nós significamos essa situação em particular. E a pessoa que estava comigo disse assim, olha, Diana, vamos fazer uma espécie de viagem no tempo. Viaja até essa situação e fica com uma observadora. E tu vês lá a Diana a fazer aquela tarefa e o pai a falar daquela forma. Coloca-te no lugar da Diana e sente-a. Eu senti. Era algo familiar. E depois coloca no lugar do pai. E quando eu me coloquei no lugar do pai, eu percebi que não era aquilo que eu estava a receber que ele me queria dar. Era a forma do meu pai dizer, eu sei que tu podes ser melhor. Era a forma dele te motivar. Era a forma dele me motivar. E é engraçado que uma vez tive coragem e em raiva, numa conversa que começou em raiva, mas depois foi muito libertadora. Eu questionei sobre isso. E o meu pai disse, eu sempre sabia que tu podias ser melhor. Mas aquilo mexia comigo, porque eu não o via da forma que eu queria. E é incrível. Como quando nós mudamos a nossa perspectiva, tudo o nosso sentimento muda. Então hoje eu olho para o meu pai como alguém que queria muito que eu me desenvolvesse. E o fez da forma que ele sabia fazer. Estás a ver? Mudou aquele olhar de exigir. Entendes? E depois é muito isto. Ele preparou-me para algo que eu hoje consigo suportar de outra forma, que é o meu processo. Mesmo de mudança a nível profissional. Mesmo de florescimento enquanto diana pessoa. Entendes? Porque quando nós começamos a resolver este tipo de situações, principalmente com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, com os nossos irmãos, tu ficas preparada para lidar com isto de uma forma muito mais leve com outras pessoas. Então é muito isto. Eu hoje, às vezes, sabes, vou a conduzir no meu carro, o meu pai vai ao lado e diz determinadas coisas que eu não gosto. Mas, sabes qual é a forma que eu tenho de olhar para ele, Petra? É de género. Olha o meu pai a ser meu pai. Tipo, para, Diana. Estás a exigir o quê de quem? Não é? Estás a exigir o quê de ti? Então é muito isto. Nós estamos constantemente a exigir, a exigir, a exigir. E tu também tens uma parte muito importante que tu já tiveste que aceitar a forma de ser e aceitar que era a tua perspetiva que tinha que mudar, não era eu. Sabes que eu tenho uma frase que trago sempre muito comigo, que passa às pessoas que trabalham comigo, que é, quando tu mudas a tua perspetiva, a tua visão, tudo muda. Mas é que tudo muda. E o engraçado é que quando nós mudamos a nossa visão, mudamos o que sentimos e a nossa energia vai na nossa frente. E aquelas pessoas que nós achávamos que para nós significavam algum tipo de mago ou dor ou tristeza, elas também mudam perante nós. E nós começamos a ver além, começamos a ter uma visão muito mais ampla das coisas e a ver além só daquela dor, daquele episódio de tristeza. Entendos? Isso é algo tão importante de passar às pessoas que eu sei que tanto eu como tu abatengamos dia após dia que as pessoas entendam que não é a circunstância em si. Que a situação pode continuar exatamente a mesma. É a mesma coisa. A nossa história não vai mudar. Todos nós temos um passado. Todos nós temos circunstâncias que gostávamos de tivesse sido de forma diferente. Mas a forma como nós nos sentimos diante dessa circunstância, diante dessa situação, tem tudo a ver com a perspetiva e com a forma como nós olhamos para ela. Ou seja, se eu olho para... Se tu olhando para a situação, para aquilo que tu viveste com o teu pai, ao longo da tua história, olhavas com ar de raiva, se calhar até às vezes de injustiça, de não devia ter sido assim, devia ter sido de outra forma, isso fazia-te sentir de uma determinada maneira, fazia-te agir de uma determinada maneira e trazia determinados resultados. E hoje traz diferentes. Tanto é... Exatamente. A partir do momento que tu conseguiste mudar a tua forma de olhar para a mesma situação, a situação é igual, a situação é a mesma, mas deixa-me olhar de uma outra forma. Não porque... E é também muito importante este ponto, que não é que eu estou a rejeitar aquilo que aconteceu, eu simplesmente estou a ressignificar e estou a olhar de uma outra perspectiva pelo meu próprio bem. Porque continuar a alimentar determinados sentimentos, determinadas emoções por algo que eu já nem posso mudar e que está a impactar o meu resultado hoje, a minha vida hoje, o meu comportamento hoje, não vale a pena. Então deixa-me lá tentar mudar a forma como eu olho para isto. Eu acho que é uma palavra muito importante, rejeitar. Sabes, quando há um bocadinho atrás falamos daquilo que eu achava que é e eu acho que é, eu acho que a vida, Deus e o Universo, o que cada um quiser acreditar à sua maneira, nos traz e nos coloca entre pessoas e ambientes para nos preparar e nos desenvolver em termos de personalidade e caráter para algo maior que são os nossos objetivos, são os nossos sonhos, são os que nós queremos fazer. Mas, até que ponto é que nós passamos muitos anos a rejeitar essa preparação. E quando nós dizemos assim, eu não quero estar aqui neste trabalho porque eu não me identifico com isto. Tu estás a rejeitar aquela preparação. A questão é, o que é que este trabalho tem para mim? Uma das coisas que eu aprendi muito e ensino às pessoas e falo sempre, principalmente com as minhas pessoas, com as que são mais próximas, com as minhas amigas e mesmo com a minha mãe, é, perante um desafio alguém inesperado, eu antes ficava, tipo, batia ali naquela parede invisível e ficava, caramba, isto está-me a acontecer e porquê que isto não está a acontecer? E ficava muito ali. E depois vem a tristeza, não é? Vem a frustração. Hoje em dia, eu bato ali naquela parede invisível e digo, não, espera, isto é uma preparação. Então, ok, vida, universo, Deus, o que é que é suposto eu mudar aqui? Porquê que isto não está a acontecer? Como é que eu posso olhar para isto de forma diferente ou gerir ou lidar com isto de forma diferente? para que eu possa superar isto e avançar? É porque enquanto nós estamos ali em choque e a rejeitar, para já, estamos a desperdiçar a energia numa coisa que nós não podemos controlar porque a vida, não é? Isso hoje de uma maneira inesperada as situações acontecem e enquanto mais estamos ali listo e, não, não queria estar aqui, eu não queria estar a passar por isto, mas estás, estás aí, estás a passar por isso. A questão aí é nós dizermos à pessoa, ok, tu não queres estar aqui, mas se tu agora pudesses, a vida te dissesse assim, então vá lá, sobe o próximo degrau. Tu ias estar preparado para lidar com as emoções que esse degrau te ia trazer, tu ias estar preparada para lidar com determinados comportamentos das pessoas, é porque se aqui tu estás a dar uma atitude de fuga, como é que vai ser ali quando subis o degrau? Porque quanto mais nós queremos subir o degrau, nós queremos chegar mais perto dos nossos sonhos, nós queremos chegar mais perto das nossas realizações. Isso assusta, porque nós vamos ter que fazer coisas que ainda não fizemos, nós vamos ter que lidar com pressões e níveis que nós ainda não lidamos e, será que, se eu agora subisse este degrau, eu ia estar preparada? Será que, eu acho que isto é uma pergunta que todas as pessoas devem refletir, que é, será que eu estou a rejeitar a minha preparação ou eu estou a colocar-me no lugar de aprender com esta preparação? Porque, o facto de eu ter mudado muito a visão, principalmente da relação com os meus pais e da relação com outras pessoas, muda muito a minha forma de estar na vida hoje. E, perante os desafios, perante as dificuldades, eu tenho uma forma de estar muito mais leve e fluida. E é isso que, no final do dia, quando estou só eu, com a Diana, e vou dormir na minha cama, eu estou em paz. Sabes? Uma pergunta, isso foi de um momento para outro? Eu entrei no autoconhecimento em 2014, através da leitura. Eu já lia várias coisas de autoajuda, mas eu comecei em 2014, depois de um término de uma relação de longa data, foi assim, tipo, a gota de água, sabes? Que eu percebi que a minha vida tem que mudar porque eu quero mudar. Porque eu quero ser uma pessoa completamente diferente, que vai viver uma vida de uma postura diferente. e acima de tudo, eu quero ser e sentir que sou a pessoa que queria as minhas oportunidades. Eu tinha muito isso. Eu lembro-me perfeitamente que houve uma noite que eu tive assim uma conversa, um teto-a-teto com Deus, digamos assim, com o universo, que eu disse, olha, eu quero muito ser esta pessoa. Eu não a sou e estou num lugar de total autenticidade e humildade em que não sou, mas eu gostava muito de ser. E se pudesse ajudar outras pessoas depois a ser. Então eu lembrei-me muito da pergunta básica que é, o que é que eu preciso fazer? Eu rendi-me, sabes? Tipo, eu quero mudar. E eu quero perceber a minha força, a minha coragem. Mostra-me como é que eu posso começar. E eu lembro-me, passado uns dias, fui passar o fim de semana à casa de uma amiga e sentei no sofá da sala dela quando cheguei. Estava super cansada da viagem e ela tinha assim um livro de bolso da Louise Você pode curar a sua vida. Eu estava assim naquele drama, não é? Ter saído da relação. Todas as pessoas sabem o que é isso, acho eu. E eu olhei assim para o livro e ela disse se estás a olhar para o livro é para tu leres. Se estás a olhar para o livro é para tu leres. E eu disse ok, eu vou levar para ler. E eu regressei a casa e em três dias eu li o livro. Três dias. Parei de ler o livro e disse assim agora vou ler outra vez mas vou fazer os exercícios. E começou aí o meu autoconhecimento assim muito na superficialidade. Quando eu comecei a perceber que independentemente da dor que nós estamos a sentir tudo pode ser diferente tipo eu agarrei-me ali estás a ver? Foi tipo uma luzinha que se acendeu e eu disse isto é brutal. Então eu comecei a procurar saber mais sobre a autora sobre a Louise e dela comecei a chegar a outros autores como o Joé Despenza como posso criar um novo eu e tudo mais tudo acerca do autoconhecimento da identidade e da física quântica porque eu fascinei-me com aquilo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.